Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS e hoje vamos voltar a falar aqui de Crossmaster Arena, certo? No último vídeo eu falei para vocês sobre 5 minis da S4 e da S5 que o pessoal estava usando bastante e o pessoal reclamou muito porque esse camaradinho aqui não apareceu na lista. A questão é o seguinte, ele acabou não entrando na lista por alguns motivos bem simples. O primeiro é que como ele está sendo muito falado, eu queria gravar um episódio só dele. O segundo motivo é porque eu não tinha acesso à mini dele ainda. Na verdade isso aqui é emprestado, eu peguei porque a galera pediu para eu falar sobre ele. Então assim, a galera que pediu está em um episódio só sobre o Gruga. Então assim, na verdade o nome dele, está aqui o nome dele, para quem quiser ver, é Grugalorassalar. Grugalorassalar. Fale rápido, 5 vezes aí, desafio você a falar esse nome rápido 5 vezes. Mas todo mundo chama ele de Gruga, vou até ler a historinha dele aqui que é bacana. Ó, guardião do Dolphus Ébano, destruidor da cidade de Bonta, prisioneiro do maior uppermago de todos os tempos. Grugalorassalar. Tem diversos títulos, porém o mais conhecido deve ser aquele que não deve ser nomeado. Você sabe por quê? Olha aqui, está escrito. Só porque não dava para pronunciar um nome desses. Eu gosto muito do bom humor que o pessoal do Crossmaster tem na hora de dar os nomes. E eu acho bem legal o fato da Galápagos não só traduzir a carta, mas também localizar, tentar localizar alguma dessas piadinhas aí que eles colocam nos personagens, principalmente nos nomes. Então por que esse cara aqui está sendo bastante falado? Só uma informação interessante, esse personagem foi criado pelo campeão mundial de 2015. Ele tem aqui três de movimento, ele tem oito estrelinhas ou pontos de ação, como você preferir. Eu gosto de chamar de estrelinha. Qual que é a grande sacada desse cara aqui? Ele tem esse poder aqui, que pode ser feito de zero a cinco, que é o terror da noite. Ele é de zero a cinco de distância e ele pode ser feito sem linha de visão. Esse poder, ele afasta, ele joga, então ele afasta todo mundo que estiver numa zona cruz para os lados. Então isso faz com que ele seja uma miniatura muito boa na questão de movimentação. Note que como esse poder custa três estrelas, ele consegue fazer duas vezes no turno dele. Então ele consegue meio que puxar, empurrar, dispersar. Então isso aqui dá uma habilidade de movimentação muito grande, sendo que você ainda consegue fazer isso duas vezes. Como se não fosse o suficiente, ele tem um poder aqui que vai de um a três. É zona sopra, ou seja, tem o potencial de atingir mais de um personagem. Que ele ainda dá base dois de dano ar, tá? Ou seja, e esse aqui custa um ponto de vida e custa cinco estrelas, tá? Ou ponto de ação, como você preferir. E aí, como esse custa cinco, ele ainda consegue fazer uma vez o terror da noite e uma vez esse poder de chama sombria. Que é um ataque também relativamente forte, consegue pegar numa boa distância, tá? Então, esse aí é o Gruga, que o pessoal tá falando. Ele, no momento que eu tô gravando o vídeo, né? Eu tenho informação que ele deve virar boss. Aí você fala assim, eu tô jogando contra o Gruga. O que que eu faço? Bom, a principal mini pra você se opor a ele é esse camaradinho aqui, ó. O Faeris. Ele é uma promo, tá? Ele já é permitido aqui no Brasil, mas ele é uma promo. Então não é fácil de conseguir, tá? Ele é de uma estrela, ele é de um ponto só, né? Tá? Esse... O Gruga aqui é de três, que eu não tinha falado. Tá? O Faeris, falando rapidamente, ele tem o seguinte poder. Se ele... Se o... Uma mini adversária, se ele tá do lado, se ele tá adjacente a essa mini, essa mini, ela só pode usar ele como alvo dos seus feitiços. Então, por exemplo, o Gruga, ele só poderia jogar aquele que dispersa o pessoal em volta nesse cara, no Faeris. Tá? Tanto que, é... Nessa mesma leva que eu tive a notícia de que o Gruga vai virar boss, O Faeris, que atualmente é boss, justamente por ser a principal, digamos assim, oposição, né? Ao Gruga, ele parece que vai deixar de ser boss agora. Tá? Então essas informações ainda faltam confirmar, mas a princípio, pelo que eu tô sabendo, já estão certas. Tá? Então aí, nesse episódio a gente falou um pouquinho aí sobre o Gruga, uma das minis que tá sendo mais utilizada aí nos metas do torneio, tá quase sempre aparecendo aí entre os vencedores, tá? E falei um pouquinho aí sobre o Faeris também, que é a principal mini de oposição ao Gruga, né? Se você... E aquela coisa, se você não tem ele no seu time, meu amigo, vá lá, e ele tem 10 de vida, né? Tenta acabar com ele rápido, certo? Mas como ele pega de longe, normalmente o adversário vai proteger ele. Então jogar contra esse bichinho aqui não é nada fácil, não. Certo? Espero ter levado informação pra vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Diga aí o que você achou, que time que você usa aí no Gruga. Até mais!